O Senhor está nas alturas para sempre Ele espera os seus amados Os simples são chamados Vim de comer meu pão e bebei O vinho que tenho preparado Quero vos suprir de todo bem Como a águia desperta do seu ninho E voa sobre os filhos Estendendo as suas asas Me coloca sobre elas Ele me coloca sobre as suas asas O Senhor me guia nas alturas Ele me faz cavalgar Sobre lugares altos Como a águia que voa Quero me achegar ao Senhor Abrir minhas asas Subir grandes asas de pulmagens Coloridas Quero alcançar as alturas E vencer rochas e penhascos Atender seu chamado Quero me encontrar com meu Pai Na cruz O Senhor abriu os braços Rasgou o seu corpo Pra me dar as asas Me renovou O corpo e a alma Seu espírito O meu espírito Me fez ver Que posso ser como uma águia Que posso voar Ser livre e conquistar Como uma águia que voa Quero me achegar ao Senhor Abrir minhas asas Subir grandes asas De pulmagens Coloridas Quero alcançar as alturas Quero alcançar as alturas Quero voar Quero voar Como uma águia que voa Quero me achegar ao Senhor Abrir minhas asas Subir grandes asas De pulmagens Coloridas Quero alcançar as alturas Viver no céu Viver no céu Ossas e penhascas Atender Seu chamado Quero me encontrar com meu Pai Quero me encontrar com o meu Quero me encontrar com o meu Quero me encontrar com o meu Pai Eu vim aqui te ver, Pai Não quero mais sair da Tua presença Eu vim te ver, Pai Quero ficar aqui, Pai ? Quero ficar aqui, Pai